A oportunidade ao nosso reforço de conteúdo do assunto Regra de Três Compostas, vamos fazer mais uma questão, mais uma questão bastante interessante. O importante da Regra de Três Compostas é que ela tem aparecido muito em concurso público. Vira e mexe aparece uma questão dessa, portanto é importante nós recordarmos esse conteúdo. Diz assim a questão, na abertura de um canal, 15 operários trabalhando 8 horas diárias escavam 400 metros cúbicos de terra em 10 dias. Quantos operários serão necessários para escavar 600 metros cúbicos trabalhando 15 dias de 6 horas diárias? Perfeito? Vamos lembrar que inicialmente a gente vai lembrar o quê? Nós temos duas sentenças sempre, perfeito? Essas sentenças nós vamos montar em linhas, aqui uma linha e a segunda linha, a primeira e a segunda sentença. E na primeira linha de todas eu vou montar as grandezas nas colunas. Quais são as grandezas que aparecem? Olha, eu tenho quantidade de operário, tenho jornada de trabalho, tempo, tem a metragem, a obra, o que está sendo realizado de obra e também tenho o tempo. Perfeito? Então, vamos ver, na primeira sentença eu teria o quê? 15 operários, a jornada 8 horas por dia, o tempo de 10 dias e a metragem de obra realizada 400 metros cúbicos. Essa é a nossa primeira sentença e essas são nossas quatro grandezas, tá bom? Vamos ver agora a segunda sentença, né? A segunda parte do problema onde contém a nossa pergunta, onde tem a incógnita do problema. Quantos operários? Então, eu já aprendi que aqui é X, X operários, né? Começa a nossa segunda sentença assim, ó, X operários. Vamos cavar 600 metros cúbicos, a metragem de obra realizada, trabalhando o quê? Um tempo de 15 dias e trabalhando 6 horas diárias, tá bom? 15 operários, 8 horas por dia, 10 dias, 400 metros cúbicos. Segunda sentença, quantos operários X, trabalhando 6 horas por dia, num tempo de 15 dias, fazem uma metragem de 600 metros cúbicos de terra? Vamos cavar isso, tá bom? Vamos descobrir agora o seguinte, quais são as grandezas que se comportam inversamente proporcional e as que se comportam de forma diretamente proporcional? Vamos na ordem, jornada e operários. Olha só, eu tenho 15 operários, trabalhando 8 horas por dia. As demais grandezas, eu nem entro, não deixo que elas interfiram no meu raciocinar aqui. Eu estou comparando duas, operários e jornada. Depois farei operários com tempo, depois operários com metragem, tá certo? Eu sempre faço a comparação entre aquela que contém a incógnita. Eu posso até mudar isso, mas a gente tornou isso quase que uma convenção, sempre trabalhando em relação a que contém a incógnita. Eu poderia fazer em relação a qualquer outra aqui, mas a gente sempre usa a incógnita, né? Porque fica mais simples para a gente entender. A incógnita vai ter sempre a base, né? Eu vou comparar sempre todas elas com as outras. Poderia até fazer, como eu já falei, poderia até fazer comparações com outras, mas... Quer dizer, com outras não, deixa eu explicar melhor. Eu podia comparar tudo em relação a tempo, ou tudo em relação a jornada. Mas a gente convenciona, para ficar mais simples a nossa montagem, relacionar sempre com aquela que contém a incógnita, tá bom? Então, vamos fazer operários com jornada. E vou deixar que as outras não interfiram no meu raciocinar. Elas eu vou considerar constantes, tá bom? Até como se elas nem existissem, tá bom? Então, 15 operários trabalham 8 horas por dia e fazem um trabalho qualquer, tá certo? Se eu diminuir essa jornada para 6 horas diárias, então eu vou ter menos, né? Menos trabalho por dia. Vocês concordam que eu terei que aumentar a quantidade de operários para dar conta desse trabalho? 15 operários trabalham 8 horas por dia. Se eu tiver 6 horas por dia de trabalho, eu precisarei aumentar os operários, né? Para ter a mesma quantidade de trabalho, perfeito? Eu aumentei a jornada e a... E o número de operários vai... Eu diminui, desculpa. Eu diminui a jornada de trabalho e a quantidade de operários vai aumentar. Isso caracteriza o quê? Se eu diminuir uma e aumentou a outra, são grandezas inversamente proporcionais. Tá bom? Já resolvi o primeiro passo. Vamos para o segundo passo. Vou comparar operários com o tempo. Olha só, eu tenho 15 operários, trabalhando uma determinada quantidade de horas por dia, eles fazem uma determinada obra em 10 dias. Perfeito? Se esse tempo, olha só, se eu aumentar esse tempo para 15 dias, ou seja, eu coloquei mais tempo, mais prazo para a minha hora acabar, vocês concordam que eu não precisaria de ter tanto operário? Quer dizer, 15 operários levariam 10 dias. Se eu tenho 15 dias, eu não preciso ter tanto operário. Perfeito? Ou seja, aumentou o tempo, vai diminuir a quantidade de operários, as grandezas são inversamente proporcionais. Tá claro? Sempre isso. Quando aumenta de um lado, diminui do outro, caracteriza grandezas inversamente proporcionais. Finalmente, vou comparar operários com metragem. É isso, 15 operários, escavam 400 metros cúbicos. Para que eu escape 600 metros cúbicos, ou seja, aumentei o trabalho, eu vou precisar de mais gente trabalhando, vou precisar de mais operários. Aumentou metragem, vai aumentar operários, são grandezas diretamente proporcionais. Tá certo, então? E agora, já vou passar para a segunda fase do nosso problema. Qual é a segunda fase? Eu vou entender o seguinte, sempre que uma grandeza se comporta inversamente, ela se comporta diretamente quando eu trabalho com seus inversos. Olha lá, se eu faço assim, ó, tempo e operários são inversamente proporcionais. Gente, se eu inverter esse 10 com o 15, né? Em vez de colocar 10 para 15, colocar 15 para 10, tempo e operários se comportam de forma diretamente proporcional. É isso que eu vou fazer, tá bom? Olha lá, vou inverter então qual? Essa primeira e essa segunda. A terceira não, porque ela já está pronta, já está diretamente. A minha intenção aqui é o seguinte, é transformar tudo indiretamente para que eu possa montar a minha proporção resolvente. Tá bom? Então, vamos lá? A jornada. Em vez de botar 8 para 6, vou botar o quê? 6 para 8 e ela vira diretamente. Em vez de botar 10 para 15, vou inverter, já que ela é inversamente, vou inverter para quem? 15 para 10. Aqui já está direto, não vou mexer mais. Pronto. Essa fase aqui, nesse segundo momento aqui da nossa regra de 3, eu já estou quase chegando lá. O que é que falta agora? Falta montar a minha proporção resolvente. E como é que eu monto isso? Desde que tudo esteja diretamente, tá? Não estando, o que é que eu faço? Basta inverter. Quando eu inverto, eu torno diretamente. Tá bom? E agora posso montar. Ou seja, 15 está para x, assim como o quê? Quem está em cima, fica em cima multiplicando. Quem está embaixo, fica embaixo multiplicando. Ou seja, 15 está para x, assim como 6 vezes 15, vezes 400, está para 8 vezes 10, vezes 600. Tá bom? E agora pronto. Agora é só fazer minha proporçãozinha, né? Vamos promover simplificações inicialmente. Vamos começar a simplificar. Eu já vejo aqui o negócio seguinte, interessante, ó. 15 está para x, assim como 6 vezes 15. Posso cortar esse 15 com esse 15. Isso aqui dá 1. E aqui dá 1 também. Ó, deixei o 8, não mexi. Esse 400 e esse 600, já tirei esses dois zeros. Ficou 4 sobre 6. Tá bom? Vamos continuar simplificando. O que é que eu tenho aqui, ó? 1 sobre x. Eu tenho 6 em cima, tenho 6 embaixo, eu tenho 1 em cima, tenho 1 embaixo. Cortei e simplifiquei ambos por 6, né? 6 por 6 dá 1, 6 por 6 dá 1. Olha lá. 1 vezes 1. E tem esse 4 com esse 8, né? O 4 é a metade de 8, ou seja, o 8 é o dobro de 4. Então, aqui embaixo dá 2, lá em cima dá 1. Simplifiquei ambos por 4. 4 por 4 dá 1, 8 por 4 dá 2. E agora não tem mais jeito, né? Olha lá. x vezes 1, vezes 1, vezes 1 dá x, é igual a 1, vezes 2, vezes 10, 20, vezes 1, 20. x é igual a 20 operários. Para que eu consiga terminar minha obra, né? Nessas segundas condições que nós lemos, né? Nessa segunda condição que nós vimos, ou seja, retirar 600 metros cúbicos num tempo de 10 dias e trabalhando 8 horas por dia, eu precisarei de 20 operários. Eu precisarei de mais operários. 20 operários. Resposta certa, então, está na letra A. Perfeito? Então, gente, a regra de 3 composta é o tipo de questão que a gente tem que ter calma, tem que ter paciência, tem que saber fazer a montagem. Por isso que eu aconselho vocês sempre montar a tabelinha. Tá bom, gente? Onde eu vou relacionar o quê? As grandezas, sempre aonde? Na primeira linha eu venho com as grandezas, tá bom? Onde elas ficarão nas suas respectivas colunas, né? E aí eu terei duas linhas, ou melhor, três linhas, né? Nas duas primeiras, é a primeira sentença e a segunda sentença. A primeira sentença é aquela frasezinha que começa o problema. E a segunda sentença, né? É aquela frase onde a gente faz a pergunta que a gente quer saber do problema. Tá bom? Quer dizer, no nosso caso aqui, a primeira sentença é o quê? Na abertura do canal, 15 operários, 8 horas, 400 metros cúbicos, 10 dias. Isso é a primeira sentença. E a segunda, quantos operários? Já começa com a pergunta, tá bom? Aí eu teria a montagem da minha segunda. E é porque dessa maneira, quando eu monto a tabela, né? Fica mais simples, a gente percebe mais. E uma das coisas que a gente percebe nos alunos é que muitas vezes a gente erra um problema, porque a gente não consegue se organizar para resolvê-lo. Então é importante que você comece a ter esse capricho, né? Ser um pouco mais caprichoso na realização, na resolução de sua questão, porque tudo a partir daí fica mais fácil. Quando você faz organizado, a coisa acaba ficando bonitinha. Por isso que eu aconselho a fazer a tabela. Nem que você não faça a tabela, gente, não é isso? É colocar numa ordenzinha para você não se perder. Tá bom então, gente? Mais uma questão resolvida. Já vimos que a letra 7 e a letra A são 20 operários. Perfeito então? O que eles falaram. Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com Fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. São mais de 200 páginas, e um dos assuntos que nós temos, claro, é regra de três composta. Então são mais de 200 páginas num site totalmente gratuito, perfeito? Envolvendo o ensino fundamental. A parte de aritmética e a parte de álgebra estão lá completíssimas. A geometria a gente aos poucos vai incrementando, tá bom? Para melhorar um pouquinho seu conteúdo. Mas por enquanto, álgebra e aritmética estão lá completíssimas. Muitos exercícios propostos e muitos exercícios resolvidos. Então você que é concursante, está precisando recordar a matemática, eu aconselho e garanto a vocês que a visita vai ser bastante proveitosa.